Nesse vídeo, minha gente, vamos apresentar aqui um sorvete que vamos preparar aqui. É uma delícia gelada. Uma delícia gelada que nem diz o pica-pau. Aí os ingredientes, minha nega vai explicar aí como é, minha nega. Do licificador, nega, é tudo bem rapidinho, faz tudo no licificador, né? Aí precisa de uma caixinha de leite condensado, já tá aqui, né? Duas caixinhas de creme de leite, uma xícara de leite, leite de gado aqui que eu uso, né? Uma caixinha de gelatina sem sabor, tá aqui. E xícara e meia de leite em pó, né? Uma xícara de leite de gado e xícara e meia de leite em pó. É, de leite em pó, eu coloquei dessa xícara aqui, ó, né? Pronto, aí vai tudo no licificador agora. O leite condensado, né? O leite condensado. Aqui tem o leite. Vai duas caixas. Duas caixas de creme de leite e uma de leite condensado. Deixa eu colocar outra, tu faz qualquer um, né? O leite, né? E agora o leite em pó. A xícara e meia de leite em pó. Agora bata tudo. E agora já tá bom, agora vai a gelatina. A gelatina é por último, né? Depois que bata tudo aí. É. Agora bata junto. Pronto, já passou a gelatina. Pronto, agora leva no cartão aqui. Na forma. Deu um monte, não foi? Rende que sai, né amor? Rende. Pronto, agora que leva na geladeira, né? Passar mais o almoço em uma hora. Quando ele ficar firmezinho, a gente faz outra camadinha de chocolate e bota por cima. E é? É. Pronto. Pra dar o acabamento. Agora vai a geladeira, é. Daqui a pouco nós volta de novo. Aqui é só nessa aqui, é só na curação aqui. Os peitos de frango aqui já... Eu tenho um peru, minha gente, vou ao peito. Peito de frango, né? Quer que eu pise, Joélio? Mas você tá bom, aqui vou dar uma temperadinha nele. Eu vou colocar alho, limão e cuminho, né? Assim é tempero, né? Que chama. É. Agora a gente tá aqui pisando aqui o tempero com o alho, né? É, coloquei alho. Esse... Já no pilãozinho. Tempero nordestino, que o povo fala, né? É, e esse. O pilãozinho já põe o... Seu Antônio, que... Poxa, eu já tô encaiburando, seu Antônio é aqui. Que nos deu. Agora já tá servindo essas coisas, né, nega? Ai, muito bem. Tudo aqui ele fez, é uma benção. Vou pisar bem pisadinho pra temperar meu frango. Temperar nosso frango, né? Uhum. Vamos ver se vai ficar uma verdadeira delícia, né, amor? É, vai ser. Vai ficar uma verdadeira delícia mesmo, né? Que isso aí, pelo jeito assim, sabe? Pronto. Já passou o limão, agora vamos passar o tempero. É. Tempero com sal, né? É, já tá com sal. E o alho. O alho. Vai empregando assim na carne. Aí vai deixar um tempozinho assim, né? É, só um tempinho pra depois eu colocar no forno. Tá uns bolas assando, né? Vou deixar tomar os temperos, aí depois eu boto, né? É, quando assar os bolas, a gente coloca ele. Vai ali, bota aqui um pouquinho. Olha que tá ali com o ingrediente ali. Vem vermelho. Fica aí só. Vou cobrir agora, depois eu passo uma manteiga, né, nele. Boto na forma, monta a forma, né? É. Boto pra assar. Pronto, agora aqui tá já tá dentro. Tá aqui o chocolate aqui, ó. Como é que faz? Pega um pouco de água, bota na vasilha e não deixa bater no fundo. Aí aqui é só no vapor mesmo, na quintura. Vai até desmanchar aqui o chocolate. É, o chocolate. Pra fazer a segunda camada do sorvete, né? É, quando ele dissolve todinho, aí bota na cobertura do bolo. Não, do sorvete, né? É bolo não, é sorvete. É, é sorvete, é. Pronto, agora eu vou passar uma manteiguinha aqui no frango, né? O supeito de frango. E a manteiga. Pode ser margarina também. Vai aqui, ó, que eu estou colocando na manteiga. Pronto, agora eu vou embrulhar aqui. É pra ir nosso fogo, né? O papel alumínio, é pra ir nosso peito e assar no forno. Vou ter um bolo que traçou. Já tá montada a forma. Tá bem quente já o forno. Quente mesmo aí, ó, hein? Pronto, aqui já tá bom, ó. O chocolate já derreteu, ó, né? Ligar o fogo. E bota agora o creme de leite. Vai mexendo, né? É só agora despejar, né? Já levou na geladeira, passou mais ou menos uma hora aqui. Tá bem firizinha. E olha que delícia que tá rolando, nossa. Põe um pouquinho de chocolate por cima. Um chocolate branco, né? Põe um pouquinho de geladeira, né? É só saborear daqui a pouco. Coisa linda, né? Tiremos agora do forno. Gente, tirou, ó, tá o molho aqui, ó, de lado. Vou ter pra dar uma duradinha, amor. Ele já tá guisado, no caso aqui, né? Assim... Ó, essa daqui já tá mais durada, tá vendo? É, vou ter esse papel aqui e vou deixar ele... É a hora de tirar o papel. Pra passar agora até ele durar. E esse molho? Esse molho deixa. Deixa? Deixa. E é? O que eu vou fazer? Vou botar umas batatinhas aqui, olha. Pra terminar de dourar. E essas batatinhas vai cozinhar aí nesse... É, no molho, né? Nesse molho, né? No molho no forno, né? E no forno, assa no forno, né? Tá ficando um negócio bonito, viu? Isso aqui vai ficar... Uma verdadeira delícia mesmo, viu? É, pra eu botar um pouco de... Olha. Depois de pronto, quando ficar bem douradinho com essas batatinhas... Assadinha na quintura do forno, né? Fica lindo. Que gostoso. Né, amor? Não é nem só lindo. É gostoso, delicioso. Então era pra ter pegado um pouquinho de caldo... Caldinho pra colocar por cima logo. Do... Do... Do frango, né? Nesse cantinho aí, né? Que tá mais... Tá mais fundo aí. Já usou a piagem do seu Antônio aqui nessa colher. Então um pouquinho de molho aqui, né? No frango. Vou voltar de novo pro forno, né? Agora sem o papel ele vai ficar bem douradinho, né? É. O forno tá... O forno tá bom lá. O fogo tá bem, ó. E... Tá bem quente o forno. Eita, cheguei. Coloquei um monte. Hum. Ele vai passando de uma pra outra, né, amor? É. Isso aqui derrete, dá um sabor, né, amor? Uhum. Vamos olhar nossos peitos de frango agora. Olha só que coisa linda, olha. Douradinho, gente. Todo douradinho, ó. Eu vou deixar aqui no forno. Aqui pertinho. Pra não esfriar. Pra ficar claro. Pra as meninas verem mais. Olha que coisa linda que tá. Todo douradinho, olha. As batatinhas, tudo no ponto certo, olha. Molhinho. Lindo. Deixa eu colocar aqui. Em cima do forno. Que ainda tá cedo. Colocar aqui pra não esfriar, né? Deixa eles aí. Pronto. Agora eu vou preparar um arrozinho de forno. Pronto, minha gente. Agora eu vou fazer aqui um arrozinho de forno. Vamos lá aqui. Chega ali. Primeiro eu tenho um arroz aqui, ó. Cozinho o arroz. Arroz branco. Eu dei uma folgadinha só no alho e a cebola. Três tigas de arroz. Três tigas não. Botei um copinho assim. Deixa eu pegar um copo aqui. Vou mostrar um chave de mim aqui. Um pouco de arroz. Mas eu dei dois copos desse aqui. Eu botei de arroz no fogo. Deu uma refogada na cebola, no alho. Pronto. Deixei enxugar, né? Pronto aqui. E milho verde e evilha. Sachezinho daquele milho verde e evilha. Presunto e mussarela. Aí é o gosto de vocês. Tá mais coisa. Pode acrescentar mais coisa. Eu vou colocar só isso mesmo. Aí primeiro eu vou untar aqui a... Aqui a travessa de uma manteiguinha. Fazer o arroz aqui. Arroz, inclusive. Marcelino tá aqui, mas eu agora, porque eu fui ensaiar umzinho ali na casa de Arnaldo, o irmão dele. Que é bem simples fazer. Minha escolha é tão simples de fazer, minha gente. Se faz nada difícil, faz as coisas se vermelha. Por exemplo, olha aqui. Presunto. Milho verde e ervilha. Milho verde e ervilha. Tá. Milho verde e ervilha. Tô com mussarela. Milho verde e ervilha. Milho verde e ervilha. A pessoa vai no fundo só pra gratinar um pouco. derreter o queijo, né? Então, agora é só levar o forno pra gratinar. Embaixado, nós servir o arroz. Lindo. O arroz. Vou levar aqui ao forno. Não, um pouco. Tá muito quente esse forno. Não vou botar mais. Pronto, agora eu vou fazer uma farofa, né? Já tá, não pode faltar farofa. São os ingredientes da farofa, né? É, os ingredientes da farofa. Aí eu tenho aqui charque. Vou usar charque. É, uma lata de milho verde e evilha. Junto, né? Vem junto, nesse sachêzinho assim, ó. Milho verde e evilha. Tomate. Dois tomates. Cenoura. Uma cenoura, um pedacinho, eu cortei. É, calabresa. Uma calabresa. É, alho. Cebola. E pimentão. Uma cebola grande, um pimentão. E cebolinha. Já falei, foi então farinha de manioca, né? Que eu vou usar farinha de manioca. Muita gente usa a... Farinha de milho, né? Farinha de milho, né? Fuba de milho. Mas eu vou usar farinha de manioca. Essa farinha é tão boa, produzida aqui mesmo na casa de farinha aqui perto. Eu acho gostosa ela. É pouco óleo que usa. É, depois eu estou com um pouco de manteiga. Pronto, aí aqui vai o charque primeiro. Já foi escaldado, né? Já, já foi escaldado. É, tem um charque. Eu vou fritar primeiro a calabresa. Depois eu passo o charque. É. Fritadinha, né? Logo aqui. Deixa eu esquentar aqui. Primeiro tem que fritar aqui a calabresa. Pode ser junto, não? Depois eu... A calabresa... O charque já foi assim, afreventado e escorri. Eu tirei o sal, porque é muito salgado, né? O sal, o charque, né? Aí eu afreventei e escorri. Depois eu vou dar uma fritadinha. Primeiro a calabresa. Essa demora mais, né? É. Mas o alho já doou. Já fritou mais ou menos a calabresa com o charque. Foi. Agora bota o alho. Semola, né? O farol foi tipo uma delícia. Uma verdadeira delícia, né? Essa vai ficar mesmo, menina. Uma verdadeira delícia. Tudo aí que entra no alho é gostoso. Beleza. Né? Aí... Como é que não vai ficar bom? Tem que ficar bom. Pronto. Pronto. Aqui é o pimentão. O pimentão. Que dá um cheiro gostoso. A cebolinha é mais fina, deixa por outro, né? Não, né? É que não fosse o cheiro verde, o quente, né? É. Só que não tem o quente agora, no momento, o quente, o quente acabou. Ele levava para ele também, né? Se tiver. Vamos botar, é. Vamos botar, botar tudo, né? Dá uma refogadinha aqui. Mas tem o cheiro verde, a leite, a folhinha verde, a cebola verde dá um cheiro muito bom. É. A folhinha verde é bom, né? Deixa eu dar uma mexidinha também. Dá uma cenoura. Mas já vai botar agora, né? Deixa demorar um pouquinho, né? Dá uma mexidinha aí. Para dar para a cenoura. E a cenoura, né? Raladinha. Dá uma cubulita, né? Para a cenoura. A cenoura é, ó. Que ela bem... Bem rosinha. Ou é laranja, ou é laranja, ou é laranja. Coisa de cenoura é mesmo, certo? É verdade, amor. Coisa de cenoura. É. Olha aí, coisa linda que está ficando. Tudo fica gostoso, né, amor? É. Tomate. Manteiga. Manteiga. Manteiga de gado, né? Essa aqui é manteiga. Essa aqui é mais gostosa. A maca ali não foi muito chegada, não. Manteiga é bom demais, né? Para dar para ficar uma faroquinha mais húmida, né? É. E mais saborosa. Um caçante seca. Aí, agora bota as vilas e milho verde. Tem gente que não gosta não de ervilha, mas eu gosto. Eu gosto, velho. Tanto a ervilha como o milho verde é bom. Bom demais, é. E junto assim na faroca é que fica bom. Uma cebolinha. A farinha de mandioca. Farinha de mandioca. É, vai amor, mexendo aí. Com a fuba, ela dá um colorido mais... Amarelo, né? Amarelo, né? Mas a farinha é mais... Mas a farinha eu amo farinha. Farinha é gostosa. Daqui da região é bonimarte. Torradinho, né? É. É uma delícia. Pronto. Está aqui. Está pronta a farofa? Minha farofa deliciosa. Vou colocar aqui, né? Deixa eu nos colocar aqui no... Retalhozinho. Vamos seguir na mão. Nada. Agora aí está uma verdadeira delícia minha. Despeça, ó. Que farofa tão bonita. Deliciosa. Então é uma delícia, gente. Aqui, olha, que linda, né? Pronto. Eu vou experimentar só um pouco. Experimenta, amor, aí. Eu não estou resistindo, sabe? Não está resistindo. Está resistindo? Não estou resistindo, não. Eu vou organizar a mesa, né? Ela está meio quente ainda, não está? Não estou resistindo, mas tudo está. Hum, água é boa, não? É. Hum, é verdadeiro delícia. É gostosa. É gostosa mesmo. Aí vai acompanhar com o frango, né? É, o arroz. O arroz. Está uma coisa linda, é o arroz. É, eu vou colocar na mesa agora. Depois vamos montar aqui na mesa. Montar aqui na mesa e nós mostramos tudo. Tudo direitinho, né? Tudo direitinho. É. Mas aqui está gostosa, né? Daqui a pouco, né? Hum, hum. Já está tudo montado aqui na mesa. Graças a Deus está tudo aqui. As delícias. As verdadeiras delícias estão aqui. E hoje, né? Já é o meu irmão, né? Que participa, mas não veio esse ano. Foi, não veio esse ano. Mas tem a nossa família grande. É. Graças a Deus por isso. E dá suficiente para a gente tudo. É, aqui é a farofa, né, Mogo? A farofa que nós acabamos de fazer. É. O peito de frango no forno. Esses dois peitos. É, o arroz, né? O arroz do forno. A Letícia chega numa chega, Lê, bota aqui, Lê. Que papai. Hein? Pode botar aí, não queima não. Bota, pode colocar aí. Outro arrozinho que ela fez. Outro arrozinho que ela fez também. Não deu para colocar nessa treva. A gente colocou ali um pouquinho ali, né? Ficou bonito o arroz. Foi a Letícia que montou. Foi. E o bolo, né? E o panetonezinho, né? Que tem. E um refrigerante para mim, né? Que gosta. Eu não estou muito refrigerante porque eu não gosto. Mas está a primeira. Vou fazer o suco. Para... Para... É umas coisas simples, mas é... Mais de coração. De coração que a gente fizemos. E muito deliciosa. É verdade, é. Está aqui minha família reunida. Vamos rezar. Está todos nós aqui já reunidos. Já estão sentados aí comendo. Pessoal meio avechado. Pessoal meio avechado. Ele estava com fome. Aí tem o nosso sobrinho aqui também. Vai participar mais gente. É Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. É verdade. Tinha terminado. Está bom, Carlos? Eu só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar por essa ceia de Natal. E... Por tudo que Deus faz por nós. A gente nunca deve se esquecer de Deus. Porque Deus... Ele nunca se esquece da gente. Nunca. Não. Aí a gente também não pode se esquecer dele. Porque ele é um pai muito bom. E... Sem Deus não somos nada. E sem Deus ninguém é nada. É verdade. Aí... Está aqui a nossa ceia de Natal. E agora vamos participar e vamos comer todo mundo. Já tem uma parte aí que comer. A gente vai comer também agora. Vai, Carlos. Senta lá. Eu e minha linda esposa. Carvinho está sentando ali também. Meu sobrinho do meu coração. Esse é mais um vídeo que nós estamos apresentando. Fazer oração, né amor? Rezar o Pai Nosso. Rezar o Pai Nosso, né? É bom rezar o Pai Nosso, né? Vamos rezar, é. Jonas está ali dentro. Chega Jonas. Jonas está lá para dentro. Todo mundo rezando o Pai Nosso. Primeiro rezar o Pai Nosso. Letícia, Carlos, todo mundo. Jayane. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Jesus. Obrigado por tudo, meu Deus. E vamos... Meu Jesus, vem trazer bênçãos, Pai, a nós todos. A nós todos, é. E agradecer, nego, o pessoal, amor. É, só tenho de agradecer a todo mundo que acompanha o nosso canal. Porque, primeiramente, Deus, e, segundo, peço, se não fosse o pessoal, né? É. Um abraço bem forte, bem carinhoso, para todos vocês que acompanham o nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, minha gente. Tchau, minha gente. Um abraço a todos. Deus proteja todos, né? Agora nós vamos com ele. Feliz Natal e um próximo... Feliz Natal e um próximo ano novo, para todo mundo. Senhor, de paz, de bênçãos, saúde, né, amor? Prosperidade a todos. Obrigado, meu Jesus. Obrigado por tudo, meu Deus. E vamos... Meu Jesus, vem trazer bênçãos, Pai, a nós todos, né? A nós todos, é. E agradecer, nego, o pessoal, amor. É, só tenho de agradecer a todo mundo que acompanha o nosso canal. Porque, primeiramente, Deus, e, segundo, peço, se não fosse o pessoal, né? É. Um abraço bem forte, bem carinhoso, para todos vocês que acompanham o nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, minha gente. Tchau, minha gente. Um abraço a todos. Deus proteja todos, né? Agora nós vamos com ele. Feliz Natal e um próximo... Feliz Natal e um próximo ano novo, para todo mundo. Senhor, de paz, de bênçãos, saúde, né, amor? Prosperidade a todos. Gente, olha aqui o sorvete. Que coisa maravilhosa que ficou, não foi, Tânia? Tânia está ali. Olha, é uma verdadeira. Tânia está provando do sorvete, olha ali, olha. Muito gostoso, ficou. Ainda não provei. Chega, João, mais menina, a provar aquele sorvete, hein? Também. Ela chamou uma... Como é que eu disse que era? É sorvete, é um creme, né? Já está gostoso. Eu estou meio gritando, mas... É um sorvete, né? Não, não, não. 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 Vai, gente, provar o sorvete, hein? Você também vai provar, né? Vai, vamos. Nós terminamos agora de jantar. Agora vem o sorvete, né, Jayane? Uhum. Provar esse fio gostoso mesmo. Olha, minha gente, eu vou dizer aqui de onde eu peguei a receita. Foi do Gabriel Feito. Aqui tem um canal no YouTube. A gente tanto ensina como aprende. É verdade, é. O YouTube é bom por causa disso. E a gente tem coisa que a gente não sabe. É, o Gabriel trabalha muito bem, viu? E um pouco do que a gente sabe, a gente ensina também. É verdade, é. Fica compartilhando todo mundo junto. Mas façam. É uma família grande. É verdade. Façam, que é muito bom mesmo. Muito bom. Uma verdadeira delícia. Eu nem provou, não estou. Eu não estou nem provando, mas aí eu vou experimentar mais uma pessoa falando, né, Tânia? Eu estou meio gripado, mas eu não resisto nessas coisas deliciosas. Até Tânia veio aqui, olha. Tânia veio jantar, mas não já jantou, não foi? E agora está comendo, né? Só que ela não estava aqui na hora do vídeo que nós gravamos, não foi? Mas está na sobremesa, né, Tânia? Incluído o vídeo. Já já é a Ellen. Está se recuperando, minha gente. Está se recuperando. Por ela mesmo se levantou. E já está começando a dar umas passadinhas. Chega a Ellen. Bora. Chega, nega. Chega, chega. Chega, nega. Chega, Ellen. Chega, Ellen. Chega, chega. Toma, Ellen. Toma, toma. Toma. Devagarzinho, Ellen. Devagarzinho. Chega, toma, toma, Ellen. Toma, toma, toma. Meia tortinha. Ela está meia torta ainda, né, amor? Ela está... Mas já está andando pelos terreiros assim, devagarzinho, olha. Está vendo, olha. Olha como ela estava. A ave estava toda, né, deitada. A ave não estava conseguindo levantar de jeito nenhum. E está com apenas cinco dias do medicamento e já está assim, olha. Se levantando, já tentando passar nos obstáculos, olha. Olha, está subindo, olha aqui. Será que ela vai subir, amor? Se ela vai conseguir. Quem sabe, amorzinho, a bichinha, né? Bora, Ellen. Bora. Siga. Siga, siga. Já está outra coisa, a Ellen. Chega, Elisinha, vem. Vamos ver, vamos ver. Eita, meu Deus. Será que vai cair, amorzinha? Ali a bichinha. Amor, ela quer subir. Você está achando ruim, é? Está achando ruim, amor. Ela vai voltar, olha. É com medo dela subir e ela cair. Sabia que ela fica com medo. É. E a princesinha já está andando, tá? Agora está, olha, está uma coisa linda já, amor. Ela quer subir de novo, amor, é? Que foi, o que é que minha moça quer? Está bem rindo, está, Elisinha, para subir? Ajuda, amor, a bichinha, subir. Tu quer subir, Elisinha? Tu quer? Bora. Quer. Bota um pouquinho, amorzinho, ela para cá. Ainda teve mais fortezinha, ela atravessa aí, né? Ela sobe, é. Ponto. Eita, eita, eita. Mas está outra coisa, minha cachorrinha, não está? Já, já está. O que é que minha moçinha quer, minha moçinha? Está dando umas passadinhas aqui, ela está de calinha, minha gente. Só deitada aí no chão. Vai levantar, vai lá, tá aí. Vai para a sua caminha, vai. Olha aqui, olha. Olha ela, olha. Olha ela, hein. Ela não quer dormir, amor. Agora vai, ela para lá, para a sua caminha. Vai. Não vai, não? Agora vai. Olha, olha, eita, enganchou o sarro lá.